Vídeo de hoje é meu tipo favorito de vídeo, que é favoritos do mês. Adoro vir aqui contar pra vocês quais foram as minhas coisas favoritas e adoro também, quando vocês deixam nos comentários, quais foram os favoritos de vocês durante o mês. Então vamos começar logo, porque esses vídeos sempre são um pouquinho longos. Vamos começar falando de um... tipo um serum. Ele não é exatamente um serum, mas é um tratamento. Ele é o Scar Gel da Derma E. Ele é um creme clareador de cicatrizes. Como vocês sabem, meu rosto é bem manchado com cicatrizes de acne. Então tudo que eu mais quero nessa vida é tirar essas bendita do meu rosto. E aí encontrei esse potinho maravilhoso. A minha gerente me indicou ele, dizendo que ele é muito bom pra espinhas. Pra espinhas, pra manchas de espinha, que ajuda a clarear bastante. E aí comprei, ele tem Alantoin. Alantoin, sei lá como se fala isso. Mas é um ativo que eu nunca testei. Então eu fiquei empolgada pra testar, né? Porque é uma coisa que, enfim, eu não conheço. E quando eu tentei hidroquinona, minha pele assim, rejeitou completamente. Minha pele odiou hidroquinona. Então tentei esse aqui pra ver se dava algum resultado. Eu tenho uma mancha muito, muito, muito forte aqui. Ela é bem pigmentada, bem vermelha. Tipo, bem escura. E aí eu comecei... Como eu tava com a pele bem cheia de espinhas, ainda tô um pouco. Tá com um pouco de espinha, mas tá diminuindo. Eu tava focando bastante nessa mancha. E ela clareou já. Não tem nem, tipo, duas semanas que eu tô usando. E já deu uma boa clareada. Então, realmente, quando minha pele tiver um pouco mais limpa, eu vou começar a passar ele nas duas bochechas. Pra ajudar a clarear. Eu não sei se a lantoína... A lantoína? Não sei qual o nome disso. Não sei se esse ativo, ele é ruim pra passar em cima de espinhas. Eu preciso dar uma pesquisada. Mas eu tô evitando. Enfim, se não for, melhor ainda. Porque aí eu passo no rosto inteiro. E vamos acabar com essas cicatrizes de uma vez. Mais uma coisa de pele que eu comprei esse mês também. É um protetor solar. Esse aqui, da Clinique. A questão é... Eu usava um protetor solar mineral. E pra quem não conhece o Hiram, que é um youtuber de skincare americano da Havaí. Só isso já me conquistou. Mas falar de skincare e a pessoa se da Havaí ao mesmo tempo é, tipo... Adorei. E aí ele falou sobre como os protetores solares químicos matam os corais do oceano. E aí eu falei... Gente, como assim? Por que eu tô matando os corais do oceano, sendo que eu podia simplesmente estar usando um protetor solar? É um protetor mineral. E aí resolvi trocar. Tô usando um protetor mineral agora. Mantive a proteção solar 50. Pra mim é imprescindível que seja ali 50, 55 pra mais. Não uso menos que isso. E eu tô gostando bastante desse protetor. O único, porém, é que ele deixa aquela coisa branca no rosto. Quando eu uso só ele sem maquiagem, meu rosto fica muito mais branco que o meu corpo. Porque sim, ele deixa aquela aparência esbranquiçada. Mas pelo menos eu não tô matando os corais. Antes meu rosto muito branco do que corais mortos, não é mesmo? Agora vamos falar de uma coisa que foi presente. Eu ganhei esse conjuntinho de esponjas. Já tem resenha deles aqui no canal. Essa aqui é a Blendful e essa é a Baby Blendful da Tati Beauty. A Tati Beauty é a marca da Tati Westbrook, que é a Glam Life Guru aqui nos YouTubes. E aí ela criou essa marca, né? O primeiro produto foi a paleta de sombras, que também tem resenha aqui no canal. E agora ela lançou a Blendful. Estou apaixonada, sugiro demais que vocês vão assistir a resenha dessa esponja. Porque eu mostrei que com isso aqui, um puff, tipo, isso aqui é um tecido. Dá pra fazer a maquiagem do rosto inteiro, tanto usando primer, base, corretivo, pó, blush, contorno, sombra. Dá pra aplicar sombra. E o iluminador usando essa esponjinha aqui fica perfeito, fica lindo. Então é um super favorito. Eu tô usando assim compulsivamente, tô adorando. Uma coisa interessante é que dá pra você pôr naqueles saquinhos de lavar sutiã na máquina, sabe? Você coloca naquele saquinho e põe pra lavar na máquina de lavar roupa. Olha que incrível. Eu tenho feito isso, é muito prático. Toda vez que eu vou lavar roupa, eu já coloco ela pra lavar junto. Então, muito bom. E você também pode lavar na mão. Essas duas juntas não tem opção de vender separado. As duas juntas custam 18 dólares, o que não é um preço absurdo. Visto que uma esponja, tipo, a Beauty Blender é 20 dólares. Só uma esponja, que ela vai se degradar com o tempo. Eu não sei como isso aqui vai se comportar durante a vida, né? Mas eu não acho que vai estragar tão rápido quanto a Beauty Blender. Próxima coisa é o Setting Powder. É o Lose Setting Powder da Dermablend. A Dermablend é uma marca mais artística, né? Eles fazem bases de altíssima cobertura pra tampar maquiagem, esse tipo de coisa. E esse pó, ele segura a maquiagem. A promessa dele é até 16 horas. Eu não sei se eu já usei esse pó por 16 horas, porque isso é muito tempo com maquiagem no rosto. Mas, assim, minha pele não fica oleosa quando eu uso ele, sabe? Se fica, é bem pouquinho, mas ela não chega àquele ponto de eu estou nojenta. Fica super controlado, eu gosto demais. A Ulta teve ele em promoção pela metade do preço e eu esqueci de comprar. Eu quero muito comprar o grande dele, mas eu quero primeiro acabar o pequenininho e acabar mais algum dos meus pós. Aí eu vou comprar o da Dermablend, porque a qualidade é excelente. E eu sei que é um pó que, assim, eu vou ter como favorito na minha coleção constantemente. Agora, mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que foi um super favorito do mês, eu estou usando todos os dias. É o Chocolate Soleil Bronzer, que é esse aqui. Ele veio nesse Holiday Set, então ele vem nesse duo, né? Esse bronzer, ele é tão maravilhoso. Já começa que ele tem cheiro de chocolate. Eu não sou a maior fã de coisas com fragrância, mas, gente, é chocolate. Convenhamos. Ele é um bronzer claro, que funciona pro meu tom de pele, porque às vezes o bronzer, ele é um pouquinho escuro demais e fica aquela chinelada. Esse tom aqui fica super bom pro meu tom de pele. Então, pessoas aí com o tom de pele claro, acho que até médio também vai ficar bem bonito. E eles fumam super bem, super fácil. Não acumula de jeito nenhum, não marca de jeito nenhum. Às vezes eu esqueço de dar aquela batidinha e coloco. A princípio fica muita coisa, mas ele não gruda, sabe? Então eu consigo espalhar, esfumando, supo pra testa, desço pro maxilar. Mas ele é maravilhoso. E a próxima coisa é a Emery Z Palette. Essa aqui é a nova paleta da Anastasia Beverly Hills. Já tem resenha dela aqui no canal. É uma resenha, assim, é resenha, é primeiras impressões, é swatches, é look, é tudo. Aquele vídeo tem tudo. Então, essa paleta aqui. Eu gostei muito da paleta, eu amei especialmente o pincel, porque a qualidade está incrível. Mas eu vou deixar vocês tirarem as próprias conclusões assistindo o vídeo da paleta. Porque eu falei algumas observações que eu tenho a respeito dessa paleta. Mas, enfim, ela tem glitters, ela tem metálicos, ela tem acetinados e ela tem mates. Então, é uma paleta, assim, bem completa. E, claro, como sempre, ela tem aquele design da Anastasia. Espelho aqui em cima, o espelho sempre de alta qualidade. O pincel melhorou até, tá incrível. E, enfim, mesma quantidade de sombras, como sempre. Mais uma coisa que, assim, ressuscitou das cinzas na minha coleção, mexendo ali, né, pra fazer o vídeo de coleção de maquiagens, pra fazer o vídeo do minimalismo, no buy, low buy. Eu encontrei de novo o Gimme Brow, da Benefit. Ele é um brow setter, né, um gelzinho de sobrancelha. Ele ajuda a fixar a sobrancelha no lugar. Ele dá cor, ele de fato dá cor na sobrancelha. E quando você não quer usar, assim, pomada, lápis de sobrancelha e tal, ele já faz o serviço, entendeu? Então, ele é muito prático até, pra simplesmente encher na bolsa e ser aquela coisinha, assim, rápida, prática. Pra quem só faz aquela maquiagem rápida e prática, que não é o meu caso. Mas, ele é um produto muito, muito bom. Agora, de lábios, eu tenho dois favoritos. O primeiro é o Leap Pencil, da Colourpop, na cor BFF. Eu tenho gostado demais, porque ele tem um tom meio frio. Ele é um nude mais frio, que eu tenho achado muito bonito. Eu acho que combina muito comigo. Por conta de como tá a cor do cabelo, por eu usar mais cinza, mais prata. Eu gosto de manter tudo num tom frio, o máximo que eu consigo. Então, eu estou gostando demais desse lápis. Eu uso ele com qualquer cor de batom. Ele é minha base pra qualquer cor de batom. E a próxima coisa de lábios, também é da Colourpop. É o Gloss Puppies, da Cruella, né, daquela coleção de vilões da Disney. E, eu não sei, demorou tanto tempo pra eu me apaixonar por ele. Mas, agora, eu estou usando, assim, compulsivamente. Quero usar o tempo todo. Eu acho ele muito brunito. Bruna e bonito. Esse mix perfeito de palavras. Brincadeira. Ele tem um glow dourado e a cor dele é rosada. Então, assim, fica lindo. Eu adoro esse gloss. E, no começo, eu não usava tanto, porque dá pra sentir bastante o glitter nos lábios. Mas, se você não aplicar demais, não entupir a boca de gloss, ele fica mais confortável. E, agora, eu tô aprendendo a usar ele melhor. Então, eu tenho curtido bastante esse mês. Agora, de cabelo. Esse mês, eu ganhei a máscara de cabelo Bio Repair, da Any Cosmetics. Essa é uma marca nova de uma amiga minha. Ela tá lançando no Brasil essa máscara. E, aí, ela também lançou a escova de cabelo dela. A escova é muito boa, também. E, essa máscara, ela é super hidratante. Deixa o cabelo, tipo, muito molinho. O cheiro dela é muito gostoso. Eu adoro coisa mais cheirosa, assim, pro cabelo. Pro cabelo, realmente, manter um cheiro gostoso, sabe? E, essa máscara tem um cheiro muito bom. Ela repara e reconstrói o cabelo. E, deixa o cabelo muito macio, muito sedoso. Eu tenho gostado muito, muito mesmo. E, agora, eu fico alternando essa e a minha da It's a Tan, de queratina. Então, ao invés de usar de queratina constantemente, agora, eu tenho uma máscara pra intercalar com ela. E, tô gostando demais. Aí, eu vou deixar o link pra vocês no box de descrição de todas as coisas que eu tô citando aqui. Então, se você se interessou por alguma das coisas, é só clicar aqui embaixo pra ir pro link do produto. Agora, falando de perfumes, eu tenho dois favoritos esse mês. E, como eu trabalho na Ulta, eu testo todos os perfumes. Primeiro, que eu preciso recomendar. Segundo, que eu posso usar os perfumes, então, tipo, cada dia ouzo um. Mas, eu tô muito viciada nos perfumes da Dior. Não sei o que que tem, que eu tô, sabe, com uma química com os perfumes da Dior. Eu tô gostando muito do Dior Enjoy, que é uma versão diferente do Dior. Eu gosto do Dior também, mas o Dior Enjoy, ele é... Nossa, ele tem um cheiro. Ai, como eu queria conseguir, tipo, só fazer vocês sentirem um cheiro aí comigo. Mas, é um cheiro mais leve. Eu sempre fui muito de gostar de perfume bem intenso, sabe, bem marcante. Perfume mais pra noite. Mas, esse perfume, ele é aquele cheiro de mulher rica, que entra no elevador do trabalho e todo mundo fica, tipo... E aí, eu me sinto essa mulher. Esse Dior Enjoy é muito gostoso, eu tenho usado ele bastante. E o outro da Dior que eu tô amando é o Miss Dior. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto assim do Miss Dior, porque ele é um perfume que, primeiramente, muita gente usa. E eu não sou muito fã de usar o mesmo perfume que muita gente. Eu gosto, assim, de descobrir um perfume que não tá sendo muito usado pra ser um cheiro mais único. Desde que eu usei o Mademoiselle da Chanel, tipo assim, isso criou um trauminha, sabe, de cheirar como todo mundo. Eu tinha cheiro de pessoas que não tinham nada a ver comigo, pra vocês terem uma ideia, porque todo mundo usava aquele perfume. Testei o Miss Dior um dia e eu amei o cheiro. Também é um cheiro que não é tão marcante quanto os que eu costumo usar. Ele não é muito noite, ele é um cheiro mais jovem e tal. Tenho gostado bastante. Enfim, os perfumes da Dior estão me conquistando. E também, já que a gente tá falando de perfume, também deixo a recomendação de um perfume masculino que é top. Dois, na verdade. O Blow de Chanel. Eu não sei como se fala essa palavra, porque é, tipo, blue. Mas em vez de ser B-L-U-E, é B-L-E-U. Sei lá, é francês. Não sou formada em francês. Esse e o Mont Blanc Legend, que também é uma delícia. Eles parecem muito, mas eu gosto demais dos dois. Então fica aí a recomendação também, se vocês estiverem procurando um perfume pra dar de presente pra um homem. Ou se você for um homem assistindo esse vídeo, pra vocês saberem um perfume top, pra vocês comprarem também. E uma coisa que eu descobri esse mês, eu nunca tinha feito. Eu estou impressionada, feliz. Não quero mais fazer diferente. É fazer a sobrancelha com cera. Eu fiz pela primeira vez, naquele balcão da Benefit, na Ulta. E eu amei. Assim, a menina usa, literalmente, nove papeizinhos pra tirar sua sobrancelha. É um aqui no meio. E aí ela vai fazendo aqui, 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 aqui. E do mesmo jeito. Então são nove. E é aquela dor rápida, porque ela puxa e arranca, tipo, toda uma tira de pelos, entendeu? Enquanto com a pinça, dói cada fiozinho que é tirado. Então, ai, tá tão limpinho. Eu tô sentindo tão macia a minha pele, assim, em volta da sobrancelha. E aí eu pedi pra ela tirar um pouquinho a mais na parte de baixo, pra ficar mais fininha, assim. E eu consegui fazer um look mais, sabe? Com mais espaço. E eu tô achando muito bonito. Eu acho que a maquiagem de hoje ficou muito bonita, especialmente por causa disso. Então, eu estou gostando muito e recomendo muito que se você mora aqui em Orlando, você dê uma chance. É meio difícil dar chance pros americanos pra gente fazer alguma coisa de beleza. Porque a gente no Brasil manda bem demais. Então a gente sempre quer manter fazendo com o brasileiro. Pelo menos é isso que eu senti. Mas agora que eu tô dando chance pra conhecer o serviço de beleza dos americanos, eu tenho gostado bastante. Eles são mais práticos do que a gente. Apesar que pra algumas coisas a praticidade não é o melhor caminho. Às vezes a gente consegue a perfeição levando mais tempo. Mas meu cabelo foi feito na Ulta também. E minha sobrancelha também. E eu estou adorando. Então se você estiver procurando algum salão pra você começar a fazer esses serviços de beleza, recomendo bastante. E esses foram os meus favoritos de janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer quais foram as coisas que me fizeram muito feliz durante o mês. Me deixa nos comentários quais foram os seus favoritos de fevereiro. Nossa senhora. Onde eu estou? Quais foram os seus favoritos de janeiro? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e suas amigas que adoram coisas importadas. Makes, coisas de cabelo, perfumes e tal. Obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!